Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é um santo de final do século XVI, ele nasceu em 1567. Nasceu na região, na época era um país, Sabóia, que compreendia parte do território da França, da Itália e da Suíça. Filho de uma família rica, do conde de Sales, e teve uma formação muito esmerada. Era um rapaz em que os pais eram muito católicos, principalmente a mãe, muito católica e piedosa. Só que ele era, desde pequeno, era um rapaz muito genioso. Existe a expressão que diz que o espinho, quando tem de forar, desde pequeno mostra a ponta. Pois bem, no caso de São Francisco de Sales, isso era verdadeiro. Desde pequeno, ele era genioso. Ele era briguento. Tem um relato em que a maioria daqueles que escrevem, dos biógrafos, dos agiógrafos, daqueles que escrevem a história dos santos, que eles sempre relatam este acontecido. Que ele, pequeno ainda, em torno dos seus sete a nove anos, recebeu, lembrando, os pais católicos, recebeu formação católica. Estamos aqui no período da crise protestante, em que Lutero e Calvino estão expandindo a heresia. Ele está ali na região da Genebra, próxima à Genebra. Então, a influência de Calvino era muito grande, do calvinismo. Então, ele, com certeza, tinha ouvido falar daqueles que não eram da Igreja de Cristo, dentre eles, Calvino. E, um dia, uns calvinistas vieram ao castelo dos seus pais. E ele soube e ficou indignado. Aquele menino ficou indignado que, na sua casa, os hereges pudessem entrar. E, como ele não podia fazer nada, que, imagino, com a criança iria lá e destratar aqueles convidados, ele pegou um pedaço de pau e entrou no galinheiro e espancou as galinhas, gritando, fora os hereges, hereges saiam daqui. Os empregados tiveram que vir ajudar, porque, senão, ele iria matar as galinhas de pauladas que ele estava dando nelas, gritando, fora os hereges, hereges fora daqui. Então, para que vocês compreendam o quê? O gênio desse menino. Era um menino genioso, era um menino que era combativo, mas também irascível. E a graça de Deus foi trabalhando toda essa realidade para fazer com que toda aquela força interior que nele existia fosse usada para o bem e não para o mal. Meus irmãos, isso é tão importante porque São Francisco de Sales, ele é conhecido dentre tantas virtudes, o amor, a misericórdia, a bondade, mas ele é conhecido como o santo da paciência. Nós vivemos em um mundo em que tudo é culpa do estresse, né? A gente perde a caridade com as pessoas, a gente diz uns desaforos, mas é o estresse. É o estresse do trabalho, é o estresse dos problemas familiares, é o estresse por causa da falta de dinheiro para pagar as dívidas, é o estresse. E por causa do estresse, a gente justifica toda a debilidade do nosso temperamento, toda a nossa falta de virtude, toda a nossa falta de luta para dominar os impulsos desregrados e maus, errados que existem dentro de nós. Então, São Francisco de Sales, ele é um exemplo para nós, para que nós recorramos a Deus e comecemos a trabalhar aquilo que nós vemos que não se adequa com o nosso Senhor. É interessante aqui deixar claro que não é que São Francisco de Sales se tornou um homem mole, frouxo. Não, quando precisava ser firme, ele era. Mas nós sabemos muito bem que existe uma diferença entre a firmeza necessária e a falta de equilíbrio emocional. Nós sabemos que existe diferença entre você ser firme numa repreensão e você ser desequilibrado. Em você ser firme e claro nos seus pontos de vista de quando você é desrespeitoso e destemperado. Então, são realidades bem diferentes. Nosso Senhor, que nós sabemos muito bem, ele era muito firme quando era necessário sê-lo, afastai-vos de mim, sepulcros caiados, dizia aos fariseus, mas ele era aquele que dizia, imitai-me, porque sou manso e humilde de coração. Então, essas duas realidades que é verdade, não é fácil conciliar, mas com a graça de Deus, isso pode ser trabalhado dentro de nós e nós podemos ter a firmeza necessária para lutar contra o mal e as coisas erradas e, ao mesmo tempo, a doçura necessária para não afastar ninguém por causa dos nossos pecados e não magoar ninguém por falta de equilíbrio do nosso temperamento, do nosso lado emocional. Pois bem, então, São Francisco de Sales, desde novo, então, trabalhando esta realidade, quis entrar para a vida religiosa com 20 anos, mas os pais, o pai principalmente, não permitiu. Mandou estudar em Paris. Foi para Paris, depois foi completar os estudos em Pádua, foi fazer direito, direito civil. Ele queria, então, fazer direito canônico para, de alguma maneira, já ir se aproximando da vida religiosa a que ele pretendia. E os amigos sabiam que ele era um rapaz piedoso, temperamento forte ainda, mas um rapaz piedoso, um rapaz que buscava a Deus. E tentaram, então, uma vez, tirar-lhe a paz. Juntaram-se e tentaram dar uma surra. Eram quatro. E São Francisco de Sales, não pensou duas vezes, ele que era muito bom em esgrima, em espada, puxou a sua espada, era a arma da época, lutou com os quatro, venceu os quatro, derrubou os quatro e disse, louvem a Deus pelo Deus em que eu creio, porque senão eu faria mal a vocês. Isso é, agradeçam a Deus, porque eu creio em Deus. Porque senão, eu faria mal a vocês. Então, era um rapaz muito genioso. Deus foi trabalhando pouco a pouco, esse seu lado, e o diabo, vendo que não conseguia vencê-lo neste ponto, tentou-lhe ao desespero. Ele, neste período de 20 a 21 anos, ele começou a ter crises de desespero de salvação. Lembrando, ele está aqui num contexto em que a doutrina calvinista estava muito presente. E um dos ensinamentos de Calvino é o quê? Que Deus cria a todos. Só que Deus escolhe uns para que sejam salvos, e outros para que se percam. Essa é a doutrina calvinista, de uma maneira assim, bem crua. Então, uns, mesmo que se esforcem para fazer o bem, se não são os escolhidos para o céu, vão se perder. E outros, mesmo que pequem, se são escolhidos para ir para o céu, vão se salvar. E ele começou, então, a se sentir tentado, a pensar que ele fazia parte do grupo que não iria para o céu. Isso lhe tirava a paz. E muitas vezes ele perdia a noite de sono com esse pensamento de que ele iria para o inferno, de que ele não iria para o céu, de que ele não era do grupo dos escolhidos. Ele só foi livre dessa tentação depois de uma oração que ele fez à Nossa Senhora, e ele mesmo diz, escreve que aquela tentação desapareceu. Ele compreendeu que Deus é amor e Deus quer que todos os homens se salvem. E se existe no seu coração um desejo de salvação e um empenho para se salvar, é um sinal claro de que Deus não desamparará você. Ele não está dizendo que todo mundo vai se salvar. Ele só está dizendo duas coisas. Primeiro, Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Então não existe uns que são criados para o inferno e outros que são criados para a perdição. Não. Deus cria todos para a salvação. E se eu me perder, eu me perco por culpa própria. Não porque Deus me criou para isso. Segundo ponto, mas se eu percebo em mim o desejo de salvação e o empenho em me salvar é um sinal claro de que a graça de Deus não me abandonará. Pois bem, aquela tentação, aquele desespero sumiu do seu coração. Ele, resumindo a história, ele conseguiu entrar na vida religiosa mesmo a contragosto do seu pai, se tornou religioso, se tornou padre, foi ordenado bispo e sempre conhecido pela sua doçura, pela sua caridade. São Vicente de Paulo, um outro santo, dizia e escreve, existe nos escritos de São Vicente, meu Deus, se Francisco de Sales é tão bondoso como o Senhor não será. Isto é, se ele que é uma criatura é tão bom, é tão misericordioso, demonstra tanto amor, como não será então o Senhor? Pois bem, meus santos, São Francisco então, que se tornou padre, bispo e que vivia lutando contra as suas limitações para amar cada vez mais a Deus, ele tinha uma oração que ele mesmo dizia que era a mais importante. isto é, ele fazia um pedido a Deus que ele dizia que era o mais importante. Ele diz que não existe nada mais importante para se pedir a Deus que a união da própria vontade à vontade de Deus. Ele queria agradar a Deus em tudo. Ele queria querer o que Deus queria para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, para que ele pudesse amar a Deus de todo o seu coração. Então, ele diz que noite e dia ele pedia a nosso Senhor a graça de que a vontade dele nunca se rebelasse contra a vontade de Deus. Ora, para alguém conhecendo o temperamento de São Francisco de Sales, alguém raivoso, briguento, voluntarioso, nós percebemos que não era uma prece fácil. E se a pessoa é como nós às vezes usamos a expressão é uma mosca morta, ela não tem muita força de vontade, mas se ele era alguém com sangue nos olhos, ele era muito tentado também a querer que as coisas fossem segundo a sua maneira. em que as coisas fossem segundo o seu jeito. E ele percebe que não existe santificação sem que o homem velho seja pisado, quebrado e enterrado. O homem velho que existe em nós, a mulher velha que existe em nós, precisa morrer. Então, ele percebia que a vontade dele precisava ser aniquilada. E ele tem uma oração, uma oração muito conhecida, que eu gostaria de, com ela, concluir essa homilia. Ele diz, meu Deus, que eu faça a tua amorosa vontade, Senhor Jesus. Em oração, uma vez vos pedi e pedirei sempre que faça eu a vossa amorosa vontade todos os dias da minha vida. Então, a primeira parte da oração é essa, Senhor, que eu faça a tua vontade sempre. Que eu faça a tua vontade todos os dias. Que eu faça a tua vontade em todos os momentos da minha vida. Repito, é sempre bom frisar que a gente ouve uma oração assim, acha bonita, e verdade, é muito bonita, mas tente aplicá-la o tempo todo na sua vida. e você verá que embora ela seja muito bonita, ela não é fácil. Fazer a vontade de Deus sempre. Pense você quando você se irrita com o seu filho, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu irmão, e você, naquele momento, você pensa qual atitude agradará a Deus neste momento. Quando a palavra vem, estamos aqui pegando os exemplos que se apliquem à paciência, já que é o santo da paciência, quando a palavra vem à ponta da língua, e você diz, ele falou o que quis, vai ouvir o que não quis, e a palavra vem à ponta da língua e você diz, mas eu vou agradar a Deus com esta minha palavra, Jesus vai ficar feliz com esta minha atitude, e você guarda aquela palavra dentro de você. Aí você diz, padre, mas isso vai acabar me fazendo implodir. De alguma maneira, sem sombra de dúvida, essa luta constante, ela vai às vezes causar alguns transtornos interiores. Quando São Francisco de Sales morreu, ele tinha 56 anos, ele morreu no dia 28 de dezembro de 1622. Quando abriram o seu corpo, o seu fígado era uma pedra. Por quê? Dominar os instintos, a raiva, a ira, imagina o que aquilo lhe causava no fígado. Seu fígado era uma pedra. Para mostrar o quê? Que dominar-se a si mesmo para São Francisco de Sales não era bolinho, não era pouca coisa. esforçai-vos por entrar pela porta estreita, diz a palavra de Deus. Quer dizer, o caminho da santificação, meus santos, é um caminho do esforço. Ninguém se tornará santo tomando água de coco debaixo de sombra, né? Conselho de sombra e água fresca. Ninguém se santificará sem combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé. Ninguém se santificará sem de alguma maneira experimentar a morte nas suas vontades, nos seus pontos de vista, em realidades dentro de você. Ninguém se santificará sem de alguma maneira passar pelo crivo da cruz. Então, São Francisco de Sales fala, quando fala de fazer a vontade de Deus sempre, em todas as coisas, todos os dias, em agradá-lo em tudo, ele não fala movido por um romantismo bobo, ele sabe muito bem em que consiste isso. Ele continua, nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. o meu espírito, o meu coração, os afetos, a minha memória, as minhas recordações, quantas vezes nós ficamos remoendo coisas dentro de nós, por memórias de coisas más que nos fizeram e das quais nós não queremos nos desprender. Entrega a Deus o meu coração, o meu espírito, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei-me Senhor, concedei-me a graça que em tudo eu vos sirva, em tudo eu vos ame, em tudo eu vos agrade e em tudo e em tudo e em todas as ocasiões eu vos louve de todo o meu coração. Meus irmãos, que São Francisco de Sales nos inspire, que hoje no seu dia, nós peçamos a Deus pela sua intercessão uma graça semelhante, que nós também dominemos o homem velho e a mulher velha que existe em nós para que em tudo nós sirvamos a Deus, em tudo o amemos, em tudo o agrademos e em tudo o louvemos com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.